Isso daqui tudo vai ser nosso, amor, olha que coisa linda, vai ser rápido, eu vou te falar Amor! Oi amor! Surpresa! O que é isso? Estamos gravos! Parabéns! O que você está fazendo aqui do lado, meu marido? Eu estava conversando, que lindo, amor, deixa eu ver, você conferiu de vez? Sim! Vai! Vamos comemorar! Que ótimo! Vamos lá, vou te dar um pedaço do bolo? Eu não quero comer agora não, vamos guardar para mais tarde? Então vamos lá! Olha que lindo! Não acredito que aquela luzinha está grávida, pode ser Amor! Amor nada! Eu não sabia, ela falou que tomava remédio! Não sabia? É! Você falou que ia largar dela para ficar comigo! Mas eu não vou largar dela porque eu já estou com você, a gente só vai pegar isso daqui tudo para a gente, mas ela falou que tomava remédio e depois ela disse que nem... Você falou que ia terminar com ela, o Marcelo não terminou porque e agora está até namorando, né? Porque teve relação, está grávida... Meu Deus, eu sou casado com ela, né? Eu estava lá na cama, mas assim... Mas esse não... Não, esquece isso! Eu vou resolver! Esse não era combinado, Marcelo! Eu vou dar um jeito! Ela precisa passar primeiro para o meu nome, senão não adianta, a gente não vai ter como ficar aqui! Calma, eu preciso dar um jeito nisso, eu vou resolver! Você vai resolver mesmo, eu estou cansada de ser empregada! Calma, você vai ficar tão linda, nervosinha, viu? Não, 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 meu amor, calma! Tudo aqui vai ser nosso! Tudo aqui vai ser nosso! Isso aqui tudo vai ser nosso! Calma! Calma, vou resolver! Então é isso que eles estão planejando, né? Sempre desconfiei! Mas vamos ver o que é que é bom! Eu não preciso resolver isso, amor! Não tem nada aqui, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Olha! Ah, uma quedinha de leve, não pega nada, né? Vou aproveitar essa água aqui! Acho que parei! Ô, amor! Amor, vem cá, eu estou aqui na cozinha! Vem cá, eu preciso falar com você, vem cá rapidinho! O que é que está acontecendo? Ah! Ai! Amor, está tudo bem? Está tudo bem? Cuidado, amor, cuidado! Você é muito desatento! Preste atenção nas coisas! O médico, você não viu que o chão estava molhado! Eu quero saber como é que está o bebê! O bebê está bem, o médico falou que vai ficar tudo bem! Olha aí que eu vou lá em cima tomar um banho, tá bom? Fala para a menina trazer alguma para você me comer! Fala para a menina trazer alguma coisa! Fala para a menina trazer alguma coisa! Fala para a menina trazer alguma coisa! Tá bom, quero isso! Eu tenho que estar estressando ainda com gente! Não, eu trouxe bolo para o café! Como é que tá o seu bebê? Te importa saber como é que tá meu bebê? Inclusive, ele tá muito bem, obrigada. Ah, um bolo, né? Que eu trouxe pro meu marido. Esse café tá horrível. Pode ficar com esse bolo pra você. Eu não quero, não. Passa daqui com isso aqui. Traz um suco. Um suco. Que ridículo. Não pode ser tão abusada. Ela vai ter o que merece. Essa é a bola que ela vai partir dessa pra uma melhor. Eu nem acredito que tava aqui. Guardado. Exatamente pra esse momento. Nossa, mas essa menina tá demorando. Deixa eu ligar aqui a câmera aqui. Não consigo nem levantar pela na cozinha. Isso que ela tá fazendo. Não tá demorando ainda. Aqui. Não tinha suco, mas eu trouxe geladinho. Tá parecendo geladinho e delicioso, né? Hum, muito. Obrigada. Com licença. Olha aqui. Acha mesmo que vou cair isso aqui. Mas eu sei bem o que eu vou fazer. O que é isso que você tá feliz? Você tá comendo bolo ainda? Claro, você quer um pedacinho. Tem alguma coisa pra comer? O que é isso? Tá gostoso. O que é que você tá feliz? Dê um jeito na tua mulher. Como assim? Ah, ela vai ter o que ela merece, digamos assim. Você conseguiu fazer isso? Você é maravilhosa. Ah! Vai ser ótimo, né? Agora é só esperar. Vai ser tudo nosso. Remedinho lá. Achei, ó pra ela, ó. Essa casa vai ser toda nossa. Ainda bem que a gente colheu. Ela é meio bobona mesmo, né? É bom de matar, é verdade. Ué, amor. Parece que você tá desacordada, né? Que coisa, né? Como é que pode acontecer isso do nada? Mas não sei se você tá me ouvindo ou não. Eu preciso falar umas coisas pra você. Primeiro é que eu não te suportava. A gente te escolheu porque você é meio bobona, assim, milionária, né? Olha isso daqui que eu herdei. Que maravilha. Eu e a Sabrina vamos ser muito felizes aqui. Segundo, não aguentava ficar com você do lado. Você vinha, andava com nojo, sabe? Mas obrigado. Muito obrigado, viu? Foi muito bom o que você deixou pra gente. Tá geladinho aqui ainda. Outra coisa. Preciso muito. Eu preciso muito. Eu preciso muito. O que é isso? Provou do próprio veneno, né? Os vagos lá daqui. Agora que eu vou chamar a ambulância pra você. Sou eu. Oi. É da delegacia? Tá uma pessoa querendo te ver. O que você tá fazendo de pé? Olha a gente lá da mocinha. Mão pra trás. Não, 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 não. A senhora não tá entendendo. Ela que fez isso pra prejudicar. Olha que é o Marcelo. O Marcelo tá na mão dos policiais no hospital. Anda! Ai, se livrei. Se desembuste.